Sim, se você pegar duas vezes repetido, opi, se você pegar duas vezes o mesmo patch, cresce uma mão aqui. Em vez dele segurar quatro itens, ele segura cinco itens. Seis, sete, cheater três. Mas mano, pegar... Mano, na moral, você me desculpa, mas se eu catar um amarelo, se eu catar um amarelo repetido um dia, mano, paga o que tiver que pagar de gold aqui e troca, você tá maluco, mano. Você está vendo até onde está. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho